Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sou a Leninha e esse é o canal Leninha Crochê e olha só o que eu venho trazer para vocês, que modelo mais lindo esse, é o Deluxo, esse modelo eu aprendi lá no canal da Val Torres é do canal Val Torres, se é a criação dela não sei, só sei que eu aprendi lá e por isso os créditos vão para ela, tá? modelo Deluxo, olha só que coisa mais linda, esse aqui, essa peça aqui pessoal, que eu fiz o passo a passo para vocês é só uma amostra, tá? fiz uma amostra apenas, então eu utilizei o fio Amigurumi para fazer, então ele ficou bem pequeno, porque o fio Amigurumi é bem fino, né? então ficou bem pequeno, porque eu utilizei fio Amigurumi e agulha número 2,5, então ficou pequenininho, portanto, para você fazer você precisa utilizar ou fio 4 ou fio 6, isso aí eu falo no passo a passo para vocês, tá? Para ficar no tamanho legal se você trabalhar com fio 4, ele vai ficar mais ou menos no tamanho de 39 centímetros, se você trabalhar com fio 6 vai ficar com mais ou menos 40 centímetros, certo? Então, estou trazendo para vocês o passo a passo é importante que você assista o vídeo por completo para você entender e conseguir fazer, se você pular o vídeo vai ter coisas que você não vai ver e não vai entender, então você não consegue fazer e aí você vai fazer pergunta lá nos comentários, eu não respondo, tá? perguntas que a resposta já está no vídeo e aí a pessoa não viu porque pulou o vídeo eu não respondo não, tá bom? Então, assista todo o vídeo, senão você não consegue fazer para fazer essa peça, primeiro você tem que ir no vídeo onde eu fiz a base, tá? O vídeo da base o vídeo da base é um outro vídeo, tá bom? esse vídeo aqui é o vídeo da peça inteira para você conseguir fazer, você tem que ir lá no vídeo da base que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? para você fazer, primeiro você vai no vídeo da base, faz a base e aí você volta nesse vídeo para conseguir fazer toda a peça, ok? olha só que beleza eu espero muito que você goste, tá? você me acompanha aí nas orientações para você conseguir fazer ok, pessoal? e aí eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever para não perder as novidades que eu posto toda semana tá bom? Ativa o sininho que assim o YouTube te avisa, ele te manda notificações quando você ativa o sininho, ele te manda notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, tá? então, ativa o sininho vou deixar também na descrição desse vídeo o meu Instagram para você me visitar por lá e aproveitar e me seguir por lá também e lá eu posto novidades todos os dias então, para você não ficar de fora visita lá meu Instagram e me siga por lá também tá bom? E não esquece de deixar seu joinha nesse vídeo aqui ok, pessoal? então vamos lá para o passo a passo dessa lindeza? bom, pessoal, vamos lá depois de você ter ido lá no vídeo da base feito as sete carreiras você vai voltar nesse vídeo para dar sequência aqui ao suplar, tá? continuar aqui para terminar a peça então, eu fiz aqui as sete carreiras lembrando que eu estou trabalhando aqui com fio amigurumi porque eu só estou fazendo uma amostra para vocês, tá? então, significa que essa peça vai ficar pequena você vai trabalhar com fio seis, tá? ou fio quatro no máximo fio quatro no mínimo quer dizer o fio quatro para ficar um tamanho legal, ok? mas vai seguir exatamente mesmo, as mesmas orientações aqui sem mudar nada certo? então, depois de ter feito as sete carreiras vamos fazer o seguinte vamos subir o fio aqui normalmente vamos para o terceiro ponto aqui pegar de trás para frente jogar o fio lá para trás ajustar aqui voltar aqui no mesmo lugar e fazer um ponto baixo, ó vou para o mesmo lugar busca o fio faz um ponto baixo pronto tenho o primeiro ponto baixo vou para o próximo e faço mais um ponto baixo então, tenho dois no próximo mais um, tenho três no próximo mais um, tenho quatro e no próximo tenho cinco tá? então, fiz aqui cinco pontos baixos dou a laçada na agulha e vou pular dois pontos ó, um, dois vou lá no terceiro e faço um ponto alto desse jeito faço sete correntinhas mais uma, duas, três, quatro, cinco seis e sete laço a agulha e venho no mesmo lugar e faço mais um ponto alto vou construir aqui um V um Vzinho de sete correntinhas sem laçar a agulha vou pular dois pontos um, dois no terceiro aqui eu vou colocar um ponto baixo e sigo fazendo mais quatro pontos até completar os cinco ó, três quatro e cinco ó, cinco pontos baixos pula dois pontos faz um ponto alto sete correntinhas no mesmo lugar mais um ponto alto pula dois pontos e faz cinco pontos baixos laço a agulha pula dois pontos e vamos fazer o ponto alto uma, duas, três quatro, cinco seis e sete correntinhas laço a agulha e faz no mesmo lugar mais um ponto alto pula dois pontos um, dois vai para o próximo e faço um ponto baixo no próximo mais um ponto baixo no próximo mais um e segue até completar cinco ó cinco pontos baixos laço a agulha pula dois pontos faz um ponto alto vou soltar bastante o fio aqui porque tá incomodando pronto faz um ponto alto e sete correntinhas uma duas três quatro cinco seis e sete laço a agulha e vem no mesmo lugar faz um ponto alto pula dois pontos vai para o próximo e faço um dois três quatro cinco pontos baixos segue fazendo cinco pontos baixos sendo um para cada ponto tá e dessa forma com essa orientação você vai trabalhar toda a carreira ok vai ficando assim ó chegando aqui no final olha só pessoal tá sobrando somente três pontos aqui tá não tem problema não vai alterar em nada o resultado do trabalho vamos fazer normalmente normalmente só que dessa vez pulando somente um ponto laço a agulha e vou pular só um ponto aí venho no próximo e faço um ponto alto faço as sete correntinhas uma duas três quatro cinco seis e sete laço a agulha venho no mesmo lugar e faço ponto alto aí vou fechar nesse ponto baixo aqui ó com um ponto baixíssimo tá ó não altera em nada o resultado ok agora para a próxima carreira nós vamos caminhar aqui para o próximo ponto com um ponto baixíssimo vamos fazer uma correntinha essa uma correntinha representa um ponto baixo vamos para o próximo fazemos mais um ponto baixo e no próximo mais um ponto baixo então agora nós vamos ficar com três pontos baixos aqui na vamos fazer diferente vamos peraí deixa eu mudar aqui ó ao invés de fazer correntinha de um ponto baixo ó a gente vai fazer assim vai puxar o fio mesmo processo aqui puxa o fio e vem aqui ó no próximo ponto de trás para frente pega ele e joga lá para trás vamos fazer ao invés de fazer uma correntinha vamos fazer um ponto baixo mesmo volta no mesmo lugar busca o fio e faz o ponto baixo tá vendo fica mais legal fica mais bonitinho mais certinho vai para o próximo faz um ponto baixo e no próximo mais um ponto baixo então vamos ficar agora com três pontos baixos aqui em cima dos cinco pontos baixos ficamos com três porque nós pulamos um no começo e um no final e agora nós vamos laçar a agulha e dentro dessas sete correntinhas nós vamos colocar quatorze pontos altos um dois três três opa quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze treze e quatorze e aí o que que vamos fazer vamos pular o primeiro ponto aqui vamos no próximo coloca um ponto baixo no próximo mais um ponto baixo e no próximo mais um ponto baixo então ficamos aqui com três pontos baixos laço a agulha e vai para a outra alcinha de sete correntinhas fazer o mesmo processo quatorze pontos altos um dois três soltar de novo o fio aqui três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze pula o primeiro ponto vem para o próximo faz um ponto baixo no próximo ponto baixo e no próximo ponto baixo sempre ficando com três pontos baixos agora em cima dos cinco laço a agulha e segue colocando os quatorze pontos aqui nas alcinhas tá? então vai ficando desse jeito é só seguir essa orientação para toda a carreira pronto pessoal chegando no final aqui ó nós vamos fechar nesse ponto primeiro ponto aqui com um ponto baixíssimo desse jeito e para a próxima carreira nós vamos ter que caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui ó nesse segundo ponto ó então eu vou para o próximo passo um ponto baixíssimo próximo ponto baixíssimo no primeiro ponto aqui um ponto baixíssimo cheguei aqui no no primeiro ponto o que eu vou fazer vou puxar o fio venho pegando de trás para frente e jogar o fio lá para trás ó desse jeito diminuo aqui que puxou demais aí eu volto no mesmo lugar busco o fio faço um ponto baixo e uma correntinha para formar um ponto alto falso faço mais uma correntinha laço a agulha e vou para o próximo ponto faço um ponto alto uma correntinha próximo ponto um ponto alto uma correntinha próximo ponto um ponto alto um ponto alto correntinha próximo ponto um ponto alto e vamos fazer assim até completar doze pontos tá então aqui nós estamos diminuindo um ponto temos quatorze pontos aqui na base vamos ficar com doze pontos aqui porém separado por uma correntinha tá então nós pulamos o primeiro aqui e vamos pular o último também tá vamos ficar com apenas doze pontos todos separados por uma correntinha correntinha e um ponto correntinha e um ponto então aqui eu paro porque já deu doze ó vou contar pra vocês verem dois quatro seis oito dez doze e agora depois de ter feito aqui os doze pontos nós vamos apenas laçar a agulha e ir direto para o próximo lequinho aqui pula o primeiro vem no segundo e faz um ponto alto uma correntinha e vai para o próximo e faz um ponto alto correntinha no próximo ponto alto correntinha no próximo ponto alto e assim vai seguindo até completar os doze correntinha ponto alto correntinha ponto alto ó colocando um ponto para cada ponto da base pulando o primeiro e o último ficando com doze pontos correntinha no próximo aqui pronto ficamos com doze pontos tá então é só fazer isso pula o primeiro e pula o último então automaticamente você vai ficar com doze pontos aqui laça a agulha pula o primeiro e vem no próximo no segundo e segue fazendo essa orientação por toda a carreira ok vai ficando assim ó falando mais uma vez para vocês eu estou fazendo apenas uma amostra para vocês com o fio amigurumi você vai trabalhar com o fio seis ou quatro tá se você for trabalhar com o fio quatro você vai utilizar a agulha número treze se você for trabalhar com o fio seis você vai utilizar a agulha número três e meio ok para ficar no tamanho certo o fio seis ele fica com mais ou menos quarenta centímetros e se for o fio quatro ele vai ficar com uns trinta e nove centímetros tá então é só seguir essa orientação toda a carreira pronto pessoal encerrando aqui olha só vou fechar com um ponto baixíssimo na correntinha que está em cima do ponto baixo ó tá vendo tem um ponto baixo e a correntinha introduz a agulha nela aqui e fecha com um ponto baixíssimo deixa eu desmanchar aqui porque desfio nossa que raiva que dá quando desceu assim não gosto quando desfio pronto fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto aqui então eu preciso sair agora nesse espacinho aqui ó eu preciso pular esse espaço e sair nesse aqui para começar a próxima carreira eu vou caminhar com um ponto baixíssimo por cima da correntinha aqui e com outro ponto baixíssimo por cima do ponto aqui e aí eu saio aqui no espaço com um ponto baixo faço um ponto baixo e uma correntinha formei um ponto alto em cima do ponto eu faço um ponto no espaço eu faço um ponto ponto alto em cima do ponto um ponto alto no espaço um ponto alto em cima do ponto um ponto alto no espaço um ponto alto no ponto em cima do ponto um ponto alto e no espaço um ponto alto e sigo assim até completar dezessete pontos altos deixa eu soltar o fio aqui que desembolou vamos lá ó no espaço eu coloco um ponto em cima do ponto eu coloco outro no espacinho de uma correntinha um ponto em cima do ponto coloco outro ponto ó cheguei no último espacinho faço um ponto e aí tem fica sobrando esse ponto e esse espacinho e esse ponto tá eu vou conferir pra vocês aqui se tem dezessete pontos ó dois quatro seis oito dez doze quatorze dezesseis e dezessete certo laço a minha agulha e vou pular esse espaço e vou direto pra o segundo espaço ó desse jeito e aí em cima do ponto um ponto no espaço um ponto em cima do ponto mais um ponto no espaço um ponto e assim eu vou seguir toda essa carreira tá fazendo dessa forma toda essa carreira quando aqui completar dezessete pontos eu vou para o próximo tá fazendo desse jeito deixa eu soltar o fio aqui gente só um minutinho esse fio vai estar nem soltar sozinho ó no espaço um ponto em cima do ponto um ponto no espaço um ponto em cima do ponto um ponto até completar os dezessete ou seja ou até ficar faltando aqui um espacinho só vem nesse último espaço faz o último ponto e aí tem que sobrar esse espacinho aqui tem que ficar sobrando certo laço a agulha vai pular esse e vai para o próximo espacinho fazendo tá bom e aí você vai seguir essa orientação pra fazer toda a carreira pronto pessoal chegando aqui no final da carreira nós vamos fechar com ponto baixíssimo aqui na correntinha que está em cima do ponto baixo ó todos os agulhos joga lá pra trás busca o fio faz o ponto baixíssimo pronto fechamos a carreira certo agora para a próxima carreira nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até o quarto ponto então contando com isso um, dois, três até aqui ó nós vamos caminhar com ponto baixíssimo então vamos lá ó já fiz o primeiro né dois três e aqui no quarto então aqui no quarto vai ser aquele processo vou puxar o fio vem pegando aqui de trás pra frente jogo lá pra trás o fio diminuo aqui porque ficou muito grande volto no mesmo lugar busco o fio faço um ponto baixo e uma correntinha aqui eu tenho a altura de um ponto alto vou fazer mais uma correntinha porque eu preciso trabalhar agora ponto alto duplo então é um ponto baixo e duas correntinhas representa um ponto alto duplo certo vou fazer mais uma correntinha que é pra virar eu viro e dou duas laçadas na agulha venho para o próximo ponto busco o fio vou fazer o ponto alto duplo aí eu tiro dois tiro dois e tiro dois desse jeito faço uma correntinha pra separar dou duas laçadas na agulha e vou para o próximo ponto busco o fio tiro dois tiro dois e tiro dois uma correntinha pra separar duas laçadas na agulha vou para o próximo ponto tiro dois tiro dois e tiro dois tenho quatro pontos vou fazer mais uma aqui uma correntinha duas laçadas na agulha vou para o próximo ponto tiro dois tiro dois tiro dois então aqui eu fiz cinco pontos altos duplo o próximo ponto eu vou fazer dois no mesmo lugar então eu faço uma correntinha dou duas laçadas na agulha e vou para o próximo que é o sexto ponto tiro dois tiro dois e tiro dois faço uma correntinha e vou fazer mais um ponto no mesmo lugar um ponto alto duplo duas correntinhas duas laçadas na agulha venho no mesmo lugar tiro dois tiro dois e tiro dois fica desse jeito ó tá então eu fico tipo de um vezinho aqui faço uma correntinha e vou trabalhar mais cinco pontos duas laçadas na agulha vou para o próximo ponto tiro dois tiro dois tiro dois uma correntinha duas laçadas na agulha próximo ponto busco o fio tiro dois tiro dois tiro dois correntinha duas laçadas na agulha próximo ponto busco o fio tiro dois tiro dois tiro dois correntinha duas laçadas na agulha próximo ponto busco o fio tiro dois tiro dois tiro dois Deixa eu ver quantos eu fiz. Quatro, falta mais um. Correntinha, duas laçadas na agulha, busco o fio, tiro dois, tiro dois e tiro dois. Então, aqui no começo eu deixei, pulei três pontos, ó. Um, dois, três. E aqui no final a mesma coisa, ó. Um, dois, três, tá? E aí vou para o próximo bloquinho. Fazer o seguinte, duas laçadas na agulha e vou pular um, dois, três aqui no quarto, ó. Busco o fio, tiro dois, tiro dois e tiro dois. Uma correntinha, duas laçadas na agulha, vou para o próximo, busco o fio, tiro dois, tiro dois, tiro dois. Correntinha, duas laçadas na agulha, vou para o próximo ponto, busco o fio, tiro dois, tiro dois, tiro dois. Correntinha, duas laçadas na agulha, próximo ponto, busco o fio, tiro dois, tiro dois, tiro dois. Fiz quatro, falta mais um. Uma correntinha, duas laçadas na agulha. Vou para o próximo, busco o fio, tiro dois, tiro dois, tiro dois, tá? Então, eu fiz aqui cinco pontos. Faço uma correntinha, duas laçadas na agulha, vou para o próximo. Busco o fio, tiro dois, tiro dois, tiro dois. Fiz aqui o sexto ponto. E agora, no sexto ponto, eu coloco mais um ponto. Uma correntinha, duas laçadas na agulha, no mesmo lugar, mais um ponto, ó. Tiro dois, tiro dois, tiro dois. Fiz um vezinho. 5 pontos, um vezinho, né? De 2 pontos e 1 correntinha E vou pra frente aqui E seguir fazendo mais 5 pontos Correntinha, 2 laçadas na agulha No próximo ponto, tiro 2 Tiro 2, tiro 2 Correntinha, 2 laçadas na agulha Vou para o próximo ponto, busco fio Tiro 2, tiro 2, tiro 2 Correntinha, 2 laçadas na agulha Próximo ponto, busco fio Tiro 2, tiro 2, tiro 2 E vou fazendo até completar aqui os 5 pontos, ó Pronto, completei aqui, ó Os cinco pontos depois do vezinho aqui, certo? Sobrou aqui três pontos Do mesmo jeito que eu pulei três pontos no começo Tem que sobrar três pontos no final Duas laçadas Vou pular um, dois, três no quarto Tá? E aí é só seguir esse processo aqui, gente Até o final da carreira, ok? Vou seguir o meu e vai ficando desse jeito, ó Vou seguir com o meu e já volto com vocês Pronto, pessoal, encerrando a carreira aqui, olha só Nós vamos fechar com um ponto baixíssimo Na segunda correntinha que está em cima do ponto baixo, ó Introduz a agulha e faz ponto baixíssimo, certo? Agora nós vamos caminhar com um ponto... Não, vamos fazer o mesmo processo, ó Sobe o fio e vem pegando essas duas alcinhas aqui, ó Pega o fio e joga ela pra trás Volta no mesmo lugar e faz um ponto baixo Assim E aí vamos seguir colocando um ponto baixo no espaço Ponto baixo em cima do ponto Ponto baixo no espaço Um ponto baixo em cima do ponto Ponto baixo no espaço Ponto baixo em cima do ponto Até chegar aqui no vezinho Ponto baixo no espaço Ponto baixo em cima do ponto Desse jeito Desse jeito Chego no vezinho, dentro dele eu vou fazer três pontos baixos Um Dois E três Tá? Em cima do ponto faço um ponto No espaço faço um ponto Em cima do ponto Um ponto No espaço um ponto Em cima do ponto um ponto No espaço um ponto Olha como vai ficando Já formou esses três pontos aqui Forma o biquinho E aí continua, ó Ponto em cima do ponto Ponto no espaço Ponto em cima do ponto Ponto no espaço Aqui é o meu último ponto Baixo, tá? Então eu não faço ponto baixo em cima desses dois pontos Então eu vou direto para o espacinho aqui, ó Desse jeito E sigo, ó Ponto no espaço Ponto em cima do ponto Ponto no espaço Ponto em cima do ponto Ponto no espaço Um ponto em cima do ponto Até chegar no vezinho Ó, ponto no espaço Ponto em cima do ponto Cheguei aqui no vezinho Vou colocar três pontos dentro dele Um Dois Três Em cima do ponto Faço um ponto No espaço um ponto Em cima do ponto Um ponto E assim eu sigo Até o último espaço Ó Cheguei no último espaço Faço o último ponto, ó Assim Pulo esses dois pontos Vem para o próximo espaço Faço o ponto E sigo normalmente trabalhando Essa orientação E dessa forma Vamos seguir até Completar A carreira Que vai ficando desse jeito Já volto com vocês Pronto, pessoal Cerrando aqui A carreira de pontos baixos Olha só Fiz aqui o último ponto baixo No espaço E aí vou fechar Com um ponto baixíssimo No primeiro ponto baixo Aqui assim, ó Ó Desse jeito Aqui eu já posso cortar Esse fio Porque terminamos, tá Terminamos a peça E faço uma correntinha aqui Não, não faço correntinha não, gente Desculpa Vou Vou simplesmente puxar o fio Aqui assim pra fora E prender na agulha Colocar na agulha de tapeceiro Pra fazer o acabamento Aqui, tá Ó Eu vou Colocar na agulha de tapeceiro E dar um jeito De esconder ele Entre os pontos, tá Ó Vou passando Entre os pontos Depois de ter passado Ele todo Entre os pontos O que você vai fazer Você vai pegar a cola E vai colocar Na pontinha Eu não vou fazer isso aqui Nesse Nesse fio aqui Nesse Que eu tô fazendo pra você Porque é só uma amostra, tá Mas você tem que fazer isso Terminou De passar o fio Ó Deixa uma pontinha assim E aí você vem com a cola Por baixo Por baixo E prende ele aqui Pra não descolar Tá Pra não acontecer de desmanchar E aqui o mesmo processo Com esse fio, ó Você vai colocar ele Na agulha De tapeceiro Vamos lá Coloca na agulha de tapeceiro O que você vai fazer? Você vai passar ele Por entre os pontos, ó Ó Aqui tá difícil Porque como a agulha É muito grossa E o migurumi é fino Tá difícil de fazer Mas é isso Você vai passar Por entre os pontos aqui E depois cortar E colocar uma cola Na pontinha, tá Então como eu não vou fazer Aqui porque isso aqui É só uma amostra Depois eu vou desmanchar Essa peça Porque eu vou precisar Desse fio Pra fazer outro modelo Tá Então eu não vou fazer Mas você tem que fazer aí Tá bom Esse não tem segredo nenhum não É isso aí É só seguir essa orientação Agora, pessoal Eu não falei pra vocês No começo Mas eu vou utilizar O fio dourado Pra fazer o detalhe Tá O detalhe você pode fazer Na cor que você quer Quiser, tá Dependendo da cor Da base que você estiver usando Você pode utilizar A cor que você acha Que combina, tá Não tem que ser dourado É uma questão de critério E você pode usar Qualquer fio também Que você quiser Pode ser o O encanto dourado Pode ser o princesa Dourado Você usa o princesa Você usa duplo Tá Se for usar o princesa É duplo Dourado E pode ser qualquer fio Na mesma espessura Que você Que você fez a base Na cor que você quiser Do jeito que você quiser É uma questão de critério Tá Eu vou apenas ensinar pra você Como que você vai fazer O detalhe Então a gente vem aqui Em qualquer um dos pontos aqui Introduz a agulha Vou fazer isso aqui Logo no primeiro ponto Aqui Um, dois, três Vou pular Fazendo terceira Pegando a alcinha de trás Você vai Pegar o fio Desse jeito aqui Assim, ó Desse jeito Você deixa uma ponta Mais ou menos Desse tamanho Assim, ó E aí você vem Traz o fio aqui pra dentro E faz Uma correntinha E aí você vai Para o próximo Ó Próxima alcinha Pegando a próxima alcinha De trás Você busca o fio Passa direto Fazendo ponto baixíssimo Já prendendo essa ponta Aqui, ó Ó Desse jeito Você vai pegando A alcinha de trás Fazendo ponto baixíssimo, ó Ou fazendo correntinhas Que é a mesma coisa Ó Na realidade nem tá prendendo Porque como é ponto baixíssimo Não dá pra prender Ah, esqueci desse detalhe Só se fosse ponto baixo E segue, ó Fazendo Pontos baixíssimos Em cada alcinha de trás, ó Desse jeito Vamos lá Até A divisão aqui De um Motivo para o outro Pegando a alcinha de trás Sem apertar demais, tá? Não pode apertar Se não entorta o trabalho Ó Mantendo sempre O mesmo padrão Das correntinhas Aqui em cima Ó Cheguei aqui Nesse espaço Faço aqui A última Cheguei aqui Nesse espaço O que eu vou fazer? Eu vou dar a laçada Na agulha E vou buscar o fio Uma vez Dou mais uma laçada Busco o fio Mais uma vez Dou mais uma laçada Busco o fio Mais uma vez Três vezes Aí eu fecho aqui assim Desse jeito E aí sigo Para a próxima alcinha Ó Simples assim Gente Esse acabamento Maravilhoso Se você quiser fazer Pontos baixos Ao invés de fazer Somente as correntinhas Você pode fazer também Só que se você estiver Trabalhando com o fio Seis Ele vai ficar Muito grande Mas aí é uma questão De gusto Né gente Ó E aí é só seguir Ó Esse mesmo processo Faz uma correntinha Pegando a alcinha De trás Vai fazendo Pontos baixíssimos Ou correntinhas Chegou aqui no último Faz o correntinha Laça a agulha E vem pegar Uma Laça mais uma vez Busca Duas Mais uma vez Três E aí fecha Assim E segue Tá? Simples assim Ok pessoal? Se você quiser fazer Vou ensinar mais um detalhe Aqui para vocês Se você quiser fazer Um picô Quando chegar aqui Ó Ó Chegou aqui Tem os três pontos baixos Dentro do vezinho Você vem no primeiro Faz a correntinha Vem aqui no segundo Faz a correntinha E aí você sobe Ó Uma Duas Três correntinhas E no mesmo lugar Você vem Faz um ponto Baixíssimo Ó Desse jeito Formou um picô E aí segue Se você quiser fazer Esse detalhe Fica bonito também Ó Tá? Ou se você quiser Deixar reto Como tá aqui Também É uma questão De critério Tô só ensinando Para vocês Como que você deve fazer Caso você queira Tá? E aí segue Colocando Fazendo As Correntinhas Tá? Eu vou seguir Fazer mais uma vez Aqui pra vocês Essa parte Ó Laça a agulha Vem Pega uma vez Laça Pega mais uma vez Laça Pega mais uma vez E aí Fecha tudo junto E aí é só seguir Tá? Então eu vou seguir Fazendo o meu aqui Eu vou fazer em todos Eu vou fazer o pico Vou desmanchar aqui Fazer o picô E aí Volto com vocês Mostrando o resultado Pronto pessoal Terminei aqui Olha só Fiz o último Ponto baixíssimo Aqui E aqui Faço Na verdade O último Eu faço aqui Assim E agora O que que eu vou fazer Vou cortar o fio Vou puxar assim E venho com a agulha De tapeceiro Venho com a agulha De tapeceiro E vou dar o acabamento Aqui assim Vou pegar Essas duas alcinhas Aqui assim E vou Com a agulha Lá pra trás Olha A agulha é muito grande Pra esse fio Desse jeito E aí volto Dentro desse Esse aqui Jogo lá pra trás Pegando lá O fio Do amigurumi Tá vendo E aí faço esse acabamento Olha como fica certinho Tá E aí Vem o caminho Com ele Pra sair Perto Dessa outra ponta Aqui ó Assim E aqui Eu faço Um nó Antes de fazer o nó Eu coloco Uma pontinha de cola Aqui Pra poder prender Eu não vou fazer Como eu disse pra vocês Eu vou ter que desmanchar Essa peça depois Então se eu colocar a cola Eu não consigo Mas você faz isso Coloca uma pontinha de cola Aqui E aí Dá Dois nozinhos Tá Você dá dois nozinhos E a ponta Você vai escondendo Por entre os Pontos aqui No finalzinho Passa mais uma colinha Na ponta Certo E aí Está pronta a peça Se você quiser fazer O detalhe aqui ó Que é aquele Fazendo o mesmo processo Passando os pontos Baixíssimo aqui ó Nessa última carreira Você faz Antes De começar Essa carreira Aqui do Dos pontos baixos E do vezinho Tá Quando se terminar A sétima carreira Eu deveria ter explicado Isso antes pra vocês Mas eu esqueci disso Quando terminar A sétima carreira Da base Você já faz Esse detalhe Do dourado aqui Se você quiser Pra facilitar Dá pra você fazer agora Também depois de terminar Aqui Mas fica bem mais fácil Se você fizer Quando você terminar A base Antes de começar O barrado Tá Então assim Eu não vou fazer agora Não tem segredo Você pode fazer Tá Eu não preciso ensinar Você fazer isso Não Porque não tem segredo Se você tiver dificuldade De fazer Você vai achar Alguns vídeos Meus Meus aí Que Que tem Que eu ensino Fazer esse detalhe Tá Mas não tem segredo Não É só ir fazendo Pontos baixíssimos Em cima Da última carreira Aqui Da base Ok Então é isso Pessoal Eu espero Que você tenha Compreendido As minhas orientações Ok E tenho certeza Que você gostou Desse vídeo Já vai deixando Seu joinha Aí também Pra fortalecer O canal Tá bom Você que ainda Não se inscreveu Não se esqueça Se inscreva E ativa o sininho Pra que você possa Receber as notificações Quando eu postar Os vídeos Tá ok Então vou medir Aqui pra você ver Como o tamanho Que fica no amigurumi No fio amigurumi Ele fica medindo Trinta e quatro centímetros Ó Trinta Cadê Mostra aqui Trinta e quatro centímetros Pequeno demais Tá Você tem que fazer Ou no fio quatro Com agulha número três Ou no fio seis Com agulha número três e meio Pra ficar o tamanho legal Ok pessoal Então é isso Que Deus nos abençoe E até o próximo vídeo